Salve, salve galera do YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite! Beleza com vocês? Ixi, fechou os farol! Ah, que legal! Agora tem câmera aqui também! É isso aí galera, eu vim aqui numa farmácia na Rua Larga, comprar uma erva, é erva pra fazer chá, viu? Mas não tem! Agora vamos para o centro! Na filial do centro tem a erva que eu quero! Vambora! Terça-feira, meio-dia! Hora do rush! Bom! Bom! Vamos lá. Funerária, tô fora. Continuando o vídeo aí, tô com a zerva comprada. Tá pobre o tio aqui? BMW X5. Placa de São Paulo. Academia, dois quarteirões em casa e eu não venho. Esse é o cúmulo da preguiça. Tchau, tchau. Saca só essa bicicletinha elétrica. Tchau, tchau. Não façam isso. É isso aí galera. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.